Olá, hoje é quarta-feira, 26 de outubro de 2022, leitura bíblica, Salmo 148. Louvem ao Deus Eterno, todos os que estão nos céus, louvem o Eterno nas alturas, louvem o Eterno, todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais, sol e lua, louvem o Eterno, todas as estrelhas brilhantes, louvem a Deus, que os céus mais altos o louvem e também as águas que estão acima do céu, que todos eles louvem o nome do Deus Eterno, pois ele deu uma ordem e foram criados, ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares, eles não puderam desobedecer, louvem o Eterno, os que estão na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano, louvem o Eterno, relâmpagos e chuvas de pedra, neve e nuvens, ventos fortes que obedecem a sua ordem, louvem o Eterno, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas, louvem o Eterno, todos os animais, mansos e selvagens, louvem o Eterno, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão, louvem o Deus Eterno, rei e todos os povos, príncipes e todas as outras autoridades, louvem o Eterno, moços e moças, velhos e crianças, que todos louvem o nome do Deus Eterno, porque o seu nome é maior do que todos os outros, a sua glória está acima da terra e do céu, ele fez que a sua nação ficasse forte, para que todo o seu povo louvasse, o povo de Israel, a quem ele ama, louvem ao Deus Eterno. Corações à beira do mar Por Xotil Jixon Durante uma viagem para comemorar o nosso 25º aniversário, meu marido e eu lemos nossas bíblias na areia da praia. À medida que os vendedores passavam e anunciavam os preços dos seus produtos, agradeciamos a cada um, mas não comprávamos nada. Um vendedor, Fernando, sorriu largamente com a minha rejeição e insistiu que considerássemos comprar presentes para os amigos. Depois que recusei a sugestão, Fernando empacotou seus produtos e começou a se afastar sorrindo, então ele disse, oro para que Deus abençoe seu dia. Fernando virou-se para mim e disse, já abençoou, Jesus transformou a minha vida. Fernando se ajoelhou entre as nossas cadeiras. Sinto a presença dele aqui. Em seguida, ele compartilhou como Deus o havia libertado do abuso de drogas e álcool há mais de 14 anos. Minhas lágrimas correram quando ele recitou poemas inteiros do livro dos Salmos e orou por nós. Juntos, louvamos a Deus e nos regozijamos em sua presença à beira do mar. O Salmo 148 é uma oração de louvor. O salmista incentiva toda a criação a louvar o nome do Senhor, pois ele ordenou e tudo veio a existir. Pois exaltado é seu nome, sua glória está acima da terra e dos céus. Embora Deus nos convide a apresentar nossas necessidades a ele e confiar que o Senhor ouve e se importa conosco, o Senhor também se deleita em orações de grato louvor, onde quer que estejamos, até mesmo na praia. Querido Deus, ajuda-me a louvar-te a cada fôlego que me das. Amém. Que Deus abençoe o seu dia.